Bom dia! Gente, hoje é dia 1º de maio e estou de plantão. E aí, é claro, vocês sempre me pedem para mostrar como é que eu me arrumo para o plantão, que roupa que eu vou, o que eu carrego junto. Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar toda a minha bolsa, minhas roupas e vocês vão gostar bastante. Na verdade, não importa muito qual roupa que a gente vai, porque lá eu troco para a roupa do hospital. Naquele hospital a gente usa roupinha deles mesmo. Então, mas eu vou pegar uma de manga comprida para poder, sabe, às vezes sai meio friozinho, vou até levar um casaquinho também. Então, e uma calça comprida normal, sem muitas preocupações. Bom, estou assim e agora eu vou pegar o sapato. O sapato eu tenho, bom, de tênis, assim, eu tenho esses três. Só esses dois são impermeáveis, então só posso ir com esses dois aqui. Esse aqui está começando a ficar bem cardido, o asfalado. Esse aqui é o que eu estou mais usando. Ele é maravilhoso, gente. Eu paguei, sei lá, uns 70 reais nele e, nossa, muito, muito, muito bom. Ele é impermeável também e tal, né, com todos os critérios da área da saúde. Esse aqui, ai, eu posso lembrar a marca. Eu vou colocar a marca aqui embaixo para vocês, mas não é pública, é só que vocês me perguntam. Esse aqui é da Usaflex. Então, também é uma linha para diabéticos e ele também, ele é impermeável, ele é muito bom. Então, tênis, não pode, né, gente? Tênis aqui, geralmente, esses aqui não são impermeáveis, então, idealmente, a gente não usa. Nem crocs, tá? É uma polêmica aí, que eu vou aproveitar e falar com vocês também. Crocs não pode, gente. Por quê? Por quê, né? Porque crocs tem furinho. E a gente trabalha com materiais, sangue, vômito e tal, e não pode ter furinho. Então, existe um crocs sem furinhos, tá? Inclusive, eu estou em busca de um do meu tamanho e tal. A vez que fui numa loja, não tinha, tinha só, sei lá, número 40 para mais, mas um dia eu ainda acho. Vou procurar pela internet também. Enquanto isso, esse ali está super resolvendo o meu problema, eu uso em todos os plantões, então, não estou sofrendo muito com isso, não. Mas um dia eu ainda vou experimentar um crocs sem furinho. Vamos para as tralhas. Eu, geralmente, levo uma bolsa grande, porque eu coloco a roupa aqui dentro, sabe? Então, além das outras mil coisas que eu vou colocar, eu, então, prefiro botar uma bolsa grande do que deixar as coisas penduradas, espalhadas por lá. Daqui, eu vou levar o meu esteto, meu aparelho de pressão, meu esfigno, meu monômetro. Esse aqui é meu jaleco, eu nem levo, porque lá a gente usa roupinha do hospital mesmo, que é mais álcool gel para minha bolsa. Essa aqui é a minha bolsinha que tem tudo, está muito pesado, mas é essa aqui que eu levo. Eu levo sempre óculos, inclusive eu tenho que achar o meu óculos de grau, que eu não sei onde ele está. Eu levo óculos de sol e óculos de grau também, porque eu dirijo até lá, então eu uso geralmente óculos de... de sol em cima do de grau, e aí lá eu uso o sol de grau mesmo para trabalhar. Vocês quase nunca me vendem óculos de grau, mas eu uso. Outra coisa importante, nada de brinco, nada de colar, nada de relógio, tá? Então, assim, isso faz parte das normas de segurança, a nossa famosa NR32. Então, a gente não pode usar acessórios e coisas penduradas, por exemplo. Para o cabelo, antes eu, quando ele era compridão, né, eu fazia coque. Agora que ele está curtinho, eu faço um rabinho de cavalo, ele fica minúsculo, até eu tenho dificuldade de fazer rabo de cavalo, mas está ficando legal, está ficando bom de trabalhar. Aí eu gosto dessa escovinha que deixa todos os cabelinhos, todos arrumadinhos. Pronto. É rabo de cavalo normal? Sem muito mistério. Mas eu gosto até de não fechar a última volta, e ele fica como se fosse um coquizinho também, que eu nem gosto. Especialmente na cozinha, é tão apertado. Mas vai dar sim. Pronto. Um rabinho de cavalo, gente. Vou te mostrar, além disso, o que eu levo também nessa bolsinha. Essa bolsinha salva muito, gente. Eu paguei muito baratinho nela e eu uso horrores. Super recomendo. Naquelas lojas de broterias e coisa, também tem essas bolsinhas. Powerbank, que eu sempre levo bem carregado, porque às vezes a gente passa horas e horas no plantão, usando bastante o celular, então a gente se comunica muito entre os médicos também, pelo celular. Então, ajuda bastante. Absolutamente, eu levo um monte, então, para me salvar e salvar todas as minhas colegas. Já aconteceu de salvar várias pessoas. E essa bolsinha. Gente, meu óculos! Achamos meu óculos. Bom, perfeito. Deixa eu até botar ali para limpar ele. Lencinhos de papel, nunca se sabe, né, se o local vai ter papel higiênico ou coisas assim. Kit de, né, higiene bucal, então, escova de dente, pasta de dente. Acho que eu até tenho aquele enxaguante bucal, não sei onde também, não. Muito band-aid. Às vezes o pé machuca, sabe? Às vezes a sapatilha machuca. Não é o caso daquela, que ela nunca me machucou, então estou bem feliz. Meu oxímetro. Ele é novinho, inclusive, comprei agora. Muito bom. Oxímetro. Eu levo termômetro. Mesmo que tenha lá, eu sempre levo o meu. Meu carimbo, gente. Seis anos esperando essa coisinha pequena aqui do carimbo. Que meu carimbo de médica. Que mais? Uma caneta extra. Eu levo outras também, mas essa aqui eu deixo aqui só para se eu esquecer de outras canetas e tal. Esse aqui é um perfuminho, gente. Veio de brinde num perfume que o Victor comprou. Achei cheirosíssimo e pequenininho, portátil. Então, eu levo também, se eu começar a ficar pedida. Grado, né, gente? De pirona. Sim, eu tenho crise de enxaqueca volta e meia, então eu acabo levando bastante. Colíriozinho. Gente, não usem como tratamento, tá, gente? Cuidado. Consultem seu oftalmologista, consultem seu médico para ver se a sua dor de cabeça e também a sua secura nos olhos, tá? Não simplesmente use o que eu estou usando. Mas de pirona. Agora incomprimido. O que é isso aqui? Ah, liguinhos, né? Então, como é que você chama isso aqui? Eu chamo de liguinha. A gente chama de chuchinha, elástico. Me conta nos comentários como é que você chama isso aqui. Eu chamo de liguinha. Creme para as mãos. Esses dois são cremes para as mãos. É que esse aqui está quase acabando e eu estou já usando o outro. Esse aqui, enfim, eu devo ter pegado em algum hotel. E aí, eu encho ele de creme, né? Inclusive, está meio nojento aqui. Mas, enfim, eu encho ele de creme. Esse aqui também. Nossa, esse aqui é do meu intercâmbio, cara. Eu tenho que terminar de usar isso aqui. Então, olha, está até em alemão. Está vendo? Regenerie and the Handcreme. Então, é isso. Está quase acabando também. Vê que eu uso muito mais o potão daquele ali. Acabou! Maquiagem para o plantão eu não uso. Até porque eu vou ficar de máscara. A máscara fica toda melecada. Vai ficar melecada por causa disso também. Mas eu faço hidratante no rosto. E protetor solar também. Então, assim, mesmo ficando dentro do hospital, eu tenho o hábito. Ou, pelo menos, a gente tenta ter o hábito, né? Porque é uma coisa que a gente, às vezes, não vem desde criança usando. Então, isso eu acabei fazendo logo, né? Depois da faculdade, que a gente descobre que a gente tem que usar protetor todo dia mesmo. Dentro de casa mesmo. Enfim, sem se expor diretamente ao sol, né? Então, é um hábito que eu estou cultivando na parte de agora. E estou usando esse aqui. Fator 70 com cor. E aí, ele fica todo melecado. A máscara fica melecada também. Mas, fazer o quê, né? É a nossa vida na pandemia. E aí... Ai, eu ponho aqui... Deixa eu olhar para cima, que senão vou enfiar no meu olho. Eu não sei fazer esses vídeos de maquiagem ou de coisa. Porque eu sou muito cega. Dá para ver que eu uso óculos, né? Então, acho que eu passei demais. Esse vídeo também nunca deu certo. Porque eu sempre fico conversando com vocês. Aí, começa a fazer besteira. Mas, enfim. E eu passo aqui embaixo também. Aí, tiro aqui as marcações. Você fica marcadão aqui em cima, marcadão aqui embaixo. O legal é que, assim, no fundo, também fica quase uma base. Eu gosto muito da... Tá tendo barulho de obra ali. Tá incomodando. E já estou de volta no plantão. Já estou em meu banho. Agora, na volta. E está tudo bem, graças a Deus. Agora, a gente vai aproveitar um pouquinho da noite. Vitor pediu uma comida. E é isso, amor. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui. E, claro, deixa de curtir, compartilhar. E se inscrever no canal também, se você ainda não é inscrito. Beijo grande para vocês. Até o próximo plantão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.